Em chão é o Sporting, meu amor é o Sporting Volta para a frente do marcador Três para dois, chegará a sair, atira, gol! Gol! Sporting! Gol! Ricardo Figueira! O Sporting está na grande final, aliás, da Taça Sérgio Ricardo Figueira e João Pique no setor mais, quase gol! Gol! Tiago Lozna! Um frango de Roger Molina A bola é bater no corpo do guarda-rede espanhol E a catapultar-se pela primeira vez Para a baliza do Reus, Tiago Lozna Novamente a marcar, está inaugurando o placar a favor do Sporting E a nossa acionada atravessa os eventos Gol! João Pinto, nem se ri A cara imponente, a seguir a marcar O dois igual E o Sporting Chega ao empate com o Reus ainda com nove faltas Pode ser tente Xavi Costa frente a frente com Girão Atira Girão a defender a primeira grande penalidade Lado não natural O Pocah a atirar o gol! Gol! Pocah! Marco Coy atira de frente, já está! Já está! Já está! O Sporting vence! A Taça Sérgio Os Anjos do Girão a defender o penalti decisivo E o Marco Coy a falhar o Sporting Faz história europeia e vence a Taça Meu bis é o Sporting E a família é o Sporting Sporting, Sporting E a vida é o Sporting E a paixão é o Sporting Meu amor, é o Sporting É o Sporting, ela é o Sporting